Olá pra você que acompanha o canal, você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Eu espero que você consiga realizar o sonho da sua vida, que é trazer o seu amor de volta. Nesse canal você vai encontrar aquela luz do fim do túnel que você tanto precisava. E nesse vídeo eu vou falar sobre baixa estima, quer dizer, você está numa situação desconfortável, em desvantagem, e é claro que você não se sente a melhor ou a única bolacha, o biscoito do pacote. Dá aquela sensação de autopiedade, eu preciso me punir, enfim, eu estou passando por um problema sério na minha vida e eu tenho que me caracterizar dessa forma. Será que eu preciso mesmo viver assim? Será que é possível melhorar o meu astral, a minha estima, e mesmo assim lutar por essa pessoa que não me enxerga mais como antes, ou então que eu não vejo me motivar, me elogiar. Ela não está tão cansada dessa situação, né? Eu tenho aqui o comentário de uma das seguidoras do canal, que assim como você passa por esse problema tão sério, por esse incômodo, essa angústia, e o conselho que eu vou dar pra ela com certeza vai cair como uma luva pra você também. Cris, estou me sentindo muito mal, pois não estou conseguindo passar por cima dessa minha baixa estima. E com isso, meu casamento com o homem bom está indo por água abaixo. Me sinto culpada demais. Estou eu mesma me destruindo. Em resposta a esse comentário aqui no YouTube, né, eu comentei, embaixo no comentário, eu disse o seguinte, o que seria dos altos se não fossem os momentos baixos na vida da gente, né? Será que a gente olha pra vida tal como é? Será que a gente tem uma visão realista? Eu vejo que em algumas culturas, por exemplo, orientais, as pessoas têm um olhar mais aberto pra isso. Uma atenção voltada a tudo que vai acontecer. É, da realidade mesmo da vida. Eu vou passar por altos e baixos na minha vida. Tudo vai depender do meu nível de resiliência e da aceitação. E o que eu faço com isso? Legal, eu estou me sentindo não tão bonita, eu estou me sentindo pouco desejada, eu preciso mudar esse cenário. Então, eu quero reverter essa situação. Como eu era quando me sentia bem? Ou eu nunca me senti bem? Se eu nunca me senti bem, não vai adiantar responsabilizar essa pessoa. Por quê? Porque por um período de tempo, ela fez o favor de dar aquilo que você precisava. Elogio, blá, 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 né? Então, ela fez um favor, ela contribuiu. Mas aquilo era emprestado. Quem tem que gostar de si mesmo, em primeiro lugar, é você. E aí é que mora o perigo. Porque se a gente fica dependente emocional de alguém, inclui-se nesse pacote também os elogios, as ideias, as sugestões para andar para frente. E quando esse pacote vai ficando vazio, né? Como se fosse um carrinho de supermercado e a pessoa deixa de abastecer, você não funciona mais. Você fica obsoleto. Então, o meu convite para você é, olha para a realidade tal como é. Eu preciso encontrar solução para o meu caso. Ah, eu vou precisar de um especialista? Eu vou precisar de uma terapia porque eu não estou lidando bem com isso sozinha? Aceita? Eu vou precisar. Ah, eu preciso passar no médico porque eu não consigo nem levantar? Chega um nível de prostração que eu estou me prejudicando em casa, nos afazeres domésticos ou então no meu ambiente de trabalho? Preciso reagir. Eu não posso esperar que o outro venha e me carregue. Até porque você já viu casamento em hospital? Em velório? Quem é que gosta de ficar com alguém que está down, com alguém que está doente? Ninguém bate lá toda hora e eu vim te ver doente. Infelizmente, ninguém gosta de entrar em contato com o sofrimento alheio. As pessoas gostam de se distrair. Por quê? Porque elas também procuram se distrair fugindo da realidade. É uma tendência. O que separa as pessoas é a evolução. E se você continuar nesse movimento de retrocesso, você não vai conseguir alcançar aquele que, por exemplo, está pensando em si mesmo. Será que eu não fiquei para trás? O outro evoluiu e eu estou esperando que ele venha fazer esse favor para mim? Dê o seu amor próprio. Aliás, se está faltando, eu recomendo para você se inscrever no meu curso. Não perca tempo, pelo amor de Deus. Se você está com pressa, superação da mulher. Vamos reparar isso aí. Vamos trazer autoestima e amor próprio de volta. Promoção super especial para vocês, seguidoras aqui do YouTube. Não perca tempo, invista em você mesma. Estou te esperando em aula. Uma semaninha, você vai ficar boa nisso. É duro quando cai a ficha? A gente pode ficar uma semaninha e down. Nossa, como dói entrar em contato com o nosso próprio sofrimento. Com a nossa verdade, enquanto a gente mascarava aquilo com algo emprestado. Não. Chegar à conclusão de que alguém me acha, coitadinha, que tem por mim um sentimento de piedade, me causa um mal-estar terrível e eu quero superar porque eu não sou assim. Cair na realidade agora que o que eu tinha era emprestado. E eu não quero isso. Eu quero ser feliz sim no amor. Eu quero reparar sim o meu casamento. Mas eu também preciso recuperar o meu verdadeiro eu. A minha essência. Jamais se conforme em ficar aceitando trocadilhos, esmola. Quando na verdade você pode ter um retorno incrível daquilo que é investido em você. A autoprosperidade. A sua. E isso vai fazer com que as pessoas queiram estar ao seu lado. Já viu? Tem gente que atrai, né? Brilha. Tem sempre gente querendo estar com ela. Por isso. Porque ela aprendeu a se amar em primeiro lugar. E eu tenho certeza que quando você se aproximar dessa realidade, dessa nova realidade, você vai ficar completamente apaixonado. Gente, eu quero aproveitar e pedir pra vocês curtirem esse vídeo, comentarem, deixarem aí os pedidos de ajuda com a hashtag CrisMeAjuda. Eu vou ficar muito contente em poder te ajudar. Se você não se inscreveu ainda no canal, é só clicar nesse sininho que tá aí no alto da tela. Então, eu vou ficar com a hashtag CrisMeAjuda. E aí